Olá, meus amigos! Então, são sete horas e a gente está começando aqui mais um Sextou. E eu queria agradecer a presença de todos. Essa pílulazinha que a gente traz aqui são 30 minutinhos toda sexta-feira que eu me comprometi a trazer para vocês aqui informações sobre marketing, sobre vendas. Essa semana eu estive lá no Rio, no RD Umbay Road. Depois, no dia seguinte, teve um evento da RD, em parceria com o Fábio Ricotta, onde ele falava sobre gestão e apresentou o que ele faz na Agência Mestre. Para quem não conhece, a Agência Mestre é uma das empresas da IAMON, da RD. Quem não sabe o que é a RD, chama Resultados Digitais. Eu queria posicionar as pessoas aqui, que aqui eu falo para pessoas que quase não têm conhecimento, para pessoas que têm muito conhecimento, para pessoas que têm bastante conhecimento. Mas eu não posso falar só para um público. Então, eu tento buscar aqui trazer uma harmonia e a gente trazer as coisas até no começo, bem básicas, até a gente levar aí até um pouco mais avançado, para que as pessoas possam também ter aí um conteúdo que seja relevante para aquelas pessoas também que me assistem. E estudo preliminar do que deseja prospectar. Então, isso tudo é entender como que as coisas funcionam, para você entender como que isso tudo aí pode impactar aí no marketing, para você entender como que as coisas funcionam em uma ação de cada uma dessas empresas aqui. E isso faz o quê? Isso me gera inteligência comercial, porque é a forma de você falar aí, entender o que você vai buscar, como você vai agir, o que ela precisa naquele momento na empresa dela. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é a gente busca as pessoas através de uma prospecção outbound, e você consiga atingir essas pessoas, porque nem sempre o inbound vai conseguir atingir uma pessoa offline, mas você, numa prospecção outbound, você pode atingir pessoas que estão offline. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL